E para completar ele é pesado. Galera, o som está bom aí? Alô? Teste? Valeu, está todo legalzinho. Vamos lá? Eu prometo, pelo Criador no céu, o instrutor na terra, tomar o conhecimento adquirido e gravá-lo em meu coração. Ovo mediante de ti, por respeito e não por submissão. Ofereço a mão da paz, pois prefiro esta a mão da guerra. E treino para obter conhecimento. Estou pronto para combater você, mesmo sabendo que a sua habilidade pode ser maior que a minha. E não temo que meu corpo físico caia diante de ti, meu espírito se elevará, e ele é invencível, eu vou te encher de corte, te encher de manhada, te matar, deixar sua família órgão. Estou de bola. Então, senhores, aproveitando o quórum aqui, que é o mesmo da aula passada, vamos continuar algo que é muito popular no Cali. Faca. Por quê? Como dito anteriormente, faca é o que a gente mais encontra lá fora. O bandido não vai te atacar com o arco e flecha. Se você não estiver em uma comunidade angolana nos Estados Unidos, o bandido não vai te atacar com o sacão. Entendeu? Pedar de pau? Vai. Mas não vai ser um bandido. Às vezes vai ser aquele teu vizinho, que acha que você pegou a mulher dele. Não é verdade? Isso é que, como eu disse antes, o Cali a gente treina para pegar o que o Cali nos ensina e aplicar no combato, para o combato que é o mais perigoso da rua. Então, tem arma. Revolve, você consegue botar a mão no cano e lutar. Isso aqui vai colocar a mão na mão, não é? Não é verdade? Então, é o seguinte. Primeiramente, Silvia, por favor, vamos relembrar um pouquinho o que a gente fez na aula passada. Correto? Vem cá, o que você lembra? Vem, ataca aqui, na altura do peito. Ó. As duas mãos aqui. Certo? Isso. Ataca a altura do peito. Aqui. Quando você atacar, eu vou abaixar a sua mão e te atacar aqui. Vou abaixar a mão e atacar aqui. Certo? Você lembra disso? Você lembra quando a gente falava, ó, troca, eu te ataco aqui. Aí eu faço o movimento. Não. Esse movimento aqui, primeiro, você traz a mão para cá em C. Isso. Aí você me ataca aqui. Eu trago a sua mão para cá em C. Em C. Em C, em C, em C. Beleza? Então vamos começar com isso? Show? Seguinte, para o pessoal de casa. Ó, simplicidade. Uma mão aqui no peito, as duas mãos no peito. Atacou. A mão abaixou. Estou atacado, a mão abaixou. Atacou, a mão abaixou. Estou atacado, a mão abaixou. Fala na cabeça, troca. A altura do pescoço. Pá. 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 Quem estiver sozinho. Pá. Pá. Entendeu? Quem quiser treinar de uma forma mais realista, vê aí. Vai. Na sua casa, quem estiver aí, está cozinhando, está vendo que eles não correm. Com o volo, com o de faca, para cima dele. Funciona. Certo? Vamos lá. Felipe e Silvio. Rapazes, você. Vem cá. Vou tirar o ponto, porque senão vai lá. Obrigado. 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 Muito bem. Esse, como a gente viu semana passada, é basicão para a gente aprender a coordenação motora de ataque e defesa, bem como a função da mão viva. Lembre-se, o filipino não queria saber de voltar para casa, ficar com os dedos nem nada não. Não sei se ele não conseguisse a sua comida, as suas terras e a sua mulher, quando ele estava morrendo a morrer de uma vez e acabou. Correto? Beleza. Esse foi um dos exercícios que a gente viu na semana passada. Vamos ver o clássico que a gente viu na semana passada. Chega aqui. Estamos aqui. Correto? A gente vai pular direto para o curta distância. Por quê? Nesse exercício que vocês acabaram de ver, aqui, esse aqui que a gente estava fazendo, quando ele vinha atacar, certo? Certo? Eu não só tiro a mão dele, eu jogo o meu corpo um pouco para trás, porque a mão pode falhar. Entendeu? É o mesmo princípio de você me atacou aqui, eu vou fazer isso aqui. Certo? Então, é o seguinte. O objetivo do treino, vocês já fizeram, que é... Agora, nós estamos falando de um cenário em que você está aqui. Você não tem como. Então, ó... Aqui, você não pode sair. Então, aqui, você está matando ou morrendo. Você imagina que você está disputando faca com a pessoa no elevador. Você não tem como de correr. Entendeu? Então, ó... Aqui, aqui e aqui. Não, 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 não. Para fora. Isso. Aí, vem aqui. Isso. E, ó... Essa mão aqui é muito importante. Não esquece. Taca de novo. E aqui. Fica menos tenso. Fica menos tenso atacar com a faca. Você encostar no lugar certo, você já... Outra coisa. Aqui, ó... Me ataca. Isso aqui não existe. Ó... Entendeu? Imagina o cara até. Entendeu? Vem de novo, ó. Você está tentando me esfaquear aqui, ó. Ó... Então, ó... Está vendo? Estou esfaqueando aqui. Isso. Para que eu vou levar lá para cima? Entendeu? Eu não estou tentando voar. Então, vamos lá. Felipe e Silvia. Pegou? Show. Galera, seguinte. Para vocês de casa. Moleza. Ó... Um... Dois... Três... Ataca. Certo? Aí, imagina o que estão fazendo com você. Um... Dois... Três... Ataca. Ó... Para ajudar vocês, ó... O braço aqui, esquerdo, põe para fora, defendendo a facada. Certo? A faca, ela faz uma meia-lua na direção à sua direita, ó. Ela vem subindo aqui na direção do braço. Do outro lado. Do outro lado dela. Isso. Então, aqui, ó. Imagina que eu estou com os braços fechados. Um... Dois. Eu estou abrindo os braços. Entendeu? Mestre. Um... Qual o nome desse da esquerda aqui? Um... É porque daqui não dá para ver. Eu acho que não dá para ver. Espera aí. Aqui, ó. Não, já peguei. Peguei. Olhando mesmo. Aí, Leandro, olha só. Ó. Aqui... E, ó. Olha só. Deixa eu dar. Já consegui. Já consegui, mais. Ó. Aqui. Aqui. Beleza. Ó. Aqui. Você está fazendo para dentro. Não é para dentro. É aqui e para fora. Entendeu? Para o outro lado. Gira o braço para o outro lado. Imagina que você está com o braço fechando. Certo? Abrir um braço. E abrir o outro. Abrir. Isso. É isso aí, ó. Um... Dois. Três. Isso. É isso aí. Perfeito. Só essa correção. A instância está fazendo certo. Chega aqui. Vem. Um... Dois. Três. Altura do trono. Isso. Você não precisa levar o coisa para cima. Perfeito. Perfeito. É isso aí, ó. Perfeito Treve o Lyon É o único que toca a gente subir Você já sabe Relaxa um pouco Isso O importante aqui Em qualquer exercício de calha Para você treinar a sua mentalidade É saber por quanto tempo Você consegue fazer o negócio certo Boa, tá bom, tá bom Deixa eu ver como é que vocês estão aí, vai Isso Muito bom Aí Silvio Tá mais fácil do que a semana passada, né Isso Vamos lá Vamos só corrigir um detalhe Só corrigir um detalhe Quando você me trocou aqui Vocês estão fazendo isso aqui Aqui Porque você está defendendo, na verdade, com o seu curso Não é com a sua mão Segurar Entendeu? Existe você segurar no calha Estou bem vendo Existe você segurar no calha Só que é um outro exercício Você vai fazer outra coisa Entendeu? Para o treinamento Por enquanto O lance é esse E aí, filho? Tranquilo? É isso aí É isso aí É isso aí, Leandro Agora está certinho Perfeito, novato Está certinho Isso Só esse último braço aí Amorê Esse último braço aí Quando você faz um, dois e três Esse terceiro braço Você está colocando ele para baixo Imagina que você está empurrando a mão do cara para frente Valeu? Isso Que é justamente impedindo ele de defender a tua facada Isso É isso aí Entendeu? Imagina mesmo Você matando o cara Estourando Cortando o pescoço Arrancando o olho A porra toda Visualização é importante Outra coleção de vocês Tentem fazer os movimentos Não está errado Só tentem fazer o movimento um pouquinho mais fechado Certo? Imagina que vocês estão em um espaço muito pequeno Entendeu? Vocês estão no elevador Você está no elevador Está lá Um rapaz Uma moça Me dê bem Vou dar uns amassos Ela vem com a faca para cima de você Você não tem ponto de escapar Entendeu? Isso É isso aí Esse exercício é para ser feito dessa distância Só que a diferença entre esse e o outro É que você não pode ir para trás Imagina que tem a parede do elevador E você não consegue ir para trás Isso Ótimo Perfeito Perfeito Você não pode ir para trás Perfeito Isso aí Isso aí Por quê? Chega aqui, Felipe Por quê? Se eu tenho espaço para ir para trás Ele me ataca assim Vem Aqui É o exercício de antes Entendeu? Porque eu posso ir para trás Entendeu? Exatamente Esse exercício Esse exercício Imagina o seguinte Se é que eu posso ir para trás Me ataca de novo Aqui eu não tenho para ir para trás Eu vou para frente Entendeu? É para te matar Ponto Entenderam? Show Então é o seguinte Vamos agora para o próximo Silvio Por favor Certo? Agora Eu estou Estilo presidiário Te atacando Aqui Correto? Vem Me ataca assim Ó Vamos aqui Percebam Primeiro detalhe Não é aqui É aqui Com o dedão Te impedindo De mexer o braço para cá Então É o seguinte Eu vou Esticar Eu vou dobrar O meu corpo Para o lado E vou esticar o braço Aqui Certo? Minha taca de novo Aqui Por que? Eu estou usando O meu corpo O virado do meu corpo Para esticar o braço E te lançar a faca Ao mesmo tempo Que eu estou desvendo a faca Eu estou tirando O meu corpo da frente Isso Imagina esse movimento aqui Entendeu? Gira o calcanhar Isso Entendeu? Me ataca Aí eu venho para cá E já volto Te atacando Você Ó Por outro lado Isso Aí você volta Me atacando Ó Isso Ó Perfeito 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 Só manter o braço Duro e esticado Isso Entendeu? Entendeu? Empurra O meu braço Para o lado Porque se eu manter o braço mole Você Entendeu? Ó Isso Ó Ó Ó Muito bom Isso aí Isso aí Boa Show Para o pessoal de casa Ó Tá aqui de frente A facada veio para cá Ó Virou para o lado E Esticou o braço Entendeu? Imagina que você está virando para o seu lado E apertando a mão de uma pessoa que está do seu lado Certo? Então ó Vum Ataquei Vum Ataquei Vum Ataquei Vum Ataquei Muito bom É isso aí Vamos lá Isso Isso Passa mais perto Passa mais perto É isso aí Silva Sabe Estou louco para te ver Oh yes Oh yes Olha eu te amo E te quero tanto Fechar seu corpo No Yeah Não, não é mentira Nem bom Vivir É amor Com você Tudo fica bom Tchurutu Tchurutu Uel Uel Tchurutu Uel Uel Tchurutu 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 É isso aí Boa 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 Silvia Fazer errado Comecem devagar Isso Tchurutu Tchuruto Tchurutu 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 Estica o braço, bate mais Estica o braço Uma das coisas mais importantes do movimento Entendeu? Se fizer com o bracinho mole, a faca vai voltar em você Outra coisa O ataque, ele vem quando você está voltando Por quê? Imagina o seguinte cenário O cara não está parado tentando esfaquear Ele está vindo na sua direção esfaquear Entendeu? Então, quando você fez assim, ele provavelmente passou por você Entendeu? Próximo movimento Show, pessoal de casa Beleza? Show, valeu Silvia, por favor Agora, não estou te fatiando Estilo presidiário aqui no ventre, não Eu estou vindo na tua cara Certo? O objetivo é te arrancar o olho Furar a tua cara Te desfigurar Correto? Só que com uma estocada Certo? Então, por favor, Silvia Vem aqui na minha cara Eu preciso Você não Certo? Mesma coisa Só que, ó Aqui Primeiro e mais importante detalhe Vocês estão vendo aqui Que a palma da minha mão está para trás Por que a palma da mão tem que ficar para trás? Porque se eu defender assim Traz a faca de volta Volta com a faca Vem Para trás Isso Isso Aqui eu indo para a casa do caralho Certo? Primeiro meu pai, o Coutinho Ele costumava falar o seguinte Aqui Você conta história Aqui Você vira história Então, quando você for defender Uma facada E não pode sair correndo Não esqueçam, caralho O combate te ensina a sair correndo Você não é um filipino no século XVI Certo? Mas se por um acaso Acontecer isso com você Certo? Então, ó Vão para trás Sempre A mesma coisa Só que quando você me esfaquear O movimento As pernas é o mesmo Sala, papacapim Papacachó Boita case Esse momento Após esse momento de afeto Por favor Mesmo movimento Só que, ó Eu estou jogando a sua mão para fora Com as costas da mão Percebam o seguinte Diferente do último movimento Que eu tinha que esticar o meu braço Aqui eu não preciso esticar o meu braço Eu só preciso deixar ele aqui, ó Né? O movimento é esse aqui E a mesma coisa Vai Faz você agora Costas da mão Isso Aí você dobra Entendeu? Aqui E aqui O movimento do corpo é o mesmo Não esquece Isso Certo? Exatamente Entendeu? Isso Vai lá fazer o Felipe Chega aí Matemático Vocês de casa Ó Estou aqui de frente Correto? Vim para o lado assim Imagina que a faca está vindo aqui E eu Opa Eu vejo ela bem aqui Aí eu volto Com a minha Correto? Ó Aqui Eu vou Aqui Eu vou Beleza? É isso aí Muito bom Cleiton É isso aí É isso aí Novato Muito bom É isso aí Leandro Muito bom Só o nove Primeiro corpo Leandro Primeiro corpo Leandro Isso Cavanhaque de vilão De filme anos 90 Bonitão É isso aí Eu fico louco Mais um sorriso Tira mais calcinha Bernardo Isso Vocês dois Silvio e Filipe Façam parados E mais de perto Por quê? Chega aqui O que está acontecendo? Vocês estão se movimentando? Se movimentando é beleza Só que você precisa ter um nível de habilidade Grande Para você fazer esse tipo de movimento Andando Porque senão acaba que vocês estão fazendo isso aqui Vem Aqui Vocês estão assim Vocês estão assim Não é esse o movimento Vocês estão assim Não é esse o movimento O movimento é esse aqui Entendeu? Porque é o seguinte Se eu tentar fazer isso aqui Só que pode virar minha cara Eu não estou me desviando Entendeu? Então vamos lá Façam parados Lembrem-se É colaborativo No competitivo Vocês tentam se matar Isso Agora sim Isso Girei mais o corpo para o lado Vocês dois Isso Pega o movimento Depois vocês tentam fazer rápido E aí E aí O que é isso? 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 Muito bem, podem parar. Estão me ouvindo? Show de bola. Esses dois exercícios que vocês acabaram de fazer são duas partes de um exercício só, chamado corretamente pelo nosso amigo Bernardo de 599. Muitos de vocês já viram, pelo menos alguma vez. Esse aqui tá vendo? 20 anos já, entendeu? Tava no berço fazendo isso, não é verdade? Pois é. Então é o seguinte, por favor, percebam. Ataque embaixo. Quando eu tirei aqui, eu venho pra cima. Como é que você defende em cima? Não. Ataque você acabou de fazer. Isso. Aí vem. Vem em cima agora. Perfeito. Quando eu vim aqui em cima, agora eu vou embaixo. Depende de baixo, do jeito que você sabe. E isso agora eu vou embaixo. Agora eu vou embaixo. Agora eu vou embaixo. Agora você vem em cima. Agora eu vou embaixo. Você vem em cima. Eu vou em cima. Certo? O segredo pra você entender esse exercício sem se enrolar. Pensem que são seis movimentos. Seis movimentos. Ao fim desses seis movimentos, cada um vai ter atacado e defendido em cima pelo menos uma vez. Certo? Então pensem no seguinte. Chega aqui. Bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto. Esse é o segredo pra você não se enrolar nesse exercício. Cada um ataca uma vez embaixo, defende uma vez embaixo, ataca duas vezes em cima, defende duas vezes em cima. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Show. Vamos lá. Comecem. Pra vocês de casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo. Embaixo, em cima, em cima, embaixo, em cima, em cima. Beleza? É um pouco difícil de pegar a primeira vez, mas com paciência a gente vai pegando. Ok? Pro pessoal aí de casa. De novo. Embaixo, em cima, em cima. Embaixo, em cima, em cima. Eu faço seis movimentos. Um ataque e uma defesa. Certo? Percebam, seis movimentos. Um ataque, uma defesa. Um ataque, uma defesa. Um ataque, uma defesa. Um ataque, uma defesa. Correto? Baixo, em cima, em cima. Embaixo, em cima, em cima. Ataque, defesa. Ataque, defesa. Ataque, defesa. Obrigado. Esse é embaixo. É difícil mesmo, relaxa. Depois que pega, fica... Felipe, em vez de você ficar falando 599, fala embaixo, cima e cima. Vai ajudá-la a acertar. Isso, embaixo, cima e cima. Embaixo, cima e cima. Beleza? Isso. 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 Perceba a maravilha desse exercício Está todo mundo igual Embaixo, em cima, em cima Embaixo, em cima, em cima Embaixo, em cima, em cima Agora você imagina o seguinte Você precisa se preocupar em manter o braço aqui defendendo embaixo Em manter o curso para cá defendendo em cima Em girar o tronco Em voltar E ainda lembrar que é embaixo, em cima, em cima Bernardo Vira esse corpo para o lado Quando for defender Isso Tira o calcanhar que é de ajuda É isso aí É isso aí Isso, galera Estão acertando direitinho Bom, vou analisar só um pouquinho Porque isso aí a cabeça explode mesmo Isso aí a cabeça explode mesmo Isso aí a cabeça explode mesmo Olha, cara A gente pensa em baixo, em cima, em cima Quando a gente está treinando Certo? Depois, quando vocês estiverem particularmente Confiando muito na habilidade de vocês Faça o que eu estava fazendo Faz cantando Faz contando piada Faz conversando com outra pessoa É assim que você treina Porque É a sua mente Voando para outros locais Mas você conseguindo manter a concentração No que você está fazendo Exatamente O nome disso é memória muscular Memória muscular Você acha assim Que o mestre fica batendo os papos dele Contando aquelas histórias Porque ele está desviando Não É esse o objetivo É você conseguir fazer a sua mente voar E continuar fazendo o que você está fazendo Entendeu? O que ele está fazendo Você comecei a cantar Caldinho Buchecha aqui Você faz parte do treino Entendeu? Comecei a cantar Lá, lá, lá Enfim Faz parte do treino Exatamente Exatamente Do Claudinho Buchecha Tem filme isso É não Todo bola O último filme que eu lembro deles É quando eles fizeram Xuxa na Terra da Música Que eles eram aqueles Aqueles caras Que a música era proibida Eles ficaram Até naquele funk deles Lá Eu vi isso no cinema Eu vi isso no cinema Cara Eu vi no cinema Cara Xuxa era Xuxa Certo? Bom Por último Chega aqui Bernardo Chega aqui Silvio É melhor Vamos dificultar um pouquinho Defende Embaixo Pra fazer o que aqui? Isso aqui não funciona Ó Vamos lá Defende aqui Quando eu subir aqui pra cima Você Isso Aí você me ataca em cima Em cima Em cima Em cima Agora faz a mesma coisa Ó Ataca embaixo Quando eu fizesse aqui Você sobe Sobe aqui assim Aqui Como se fosse a cobra Ó Em cima Em cima Em cima Em cima Aqui Em cima Agora ó Embaixo Subir Em cima Em cima Vamos lá Vamos lá Aqui galera Pro pessoal de casa Ó Embaixo Cobra Certo? Embaixo Embaixo Cobra Em cima Em cima Foi defender Embaixo Embaixo Cobra Em cima Em cima A gente só acrescentou o movimento Nada não 5, 10, 9 É isso aí A gente só concentrou Aqui ó Defendeu embaixo Em cima Em cima Embaixo Em cima Show Vai lá Pegou? Vai lá Vamos lá Isso Ó Pra ajudar vocês Ó Pra ajudar vocês Galera Olha só Pra ajudar vocês Correto? O movimento Diferente é esse aqui Defende embaixo Em cima Ataque embaixo Em cima Ó A pessoa tirou o seu braço Você aproveitou o movimento Entendeu? Então ó Ataquei A pessoa defender Ó Tá? Pum Beleza? Esse movimento É a diferença que tem que fazer Incluindo No 5 Mais um 9 Vai Passam devagar Passam Isso Você falou pra lá Fazer o 5 9 9 Cara Mas se confundiu Vem cá Vamos lá Vocês três Vocês dois Chega aqui Ó A minha tá aqui embaixo Como eu ensinei Quando eu tirar Vocês vêm pra cima Certo? Vamos lá Ó Isso Em cima Em cima Agora eu vou fazer Ó Embaixo subir Aí você vem em cima Em cima A gente só acrescentou o movimento Entendeu? Passam devagar Certo? Isso Isso Silvia Agora tá aqui em cima Isso Defende em cima Agora tá aqui embaixo E sobe Isso Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Sobe Isso Agora defende embaixo Isso Isso Perfeito Devagarinho Leandro Certinho Certinho Leandro Certinho Novato Tá certinho É isso aí É isso aí Eu acho que eu vou voltar Assim Achava difícil? Achava difícil? Vamos facilitar um pouquinho aqui pra vocês Vocês vão fazer só o seguinte agora Por favor Vocês vão fazer só o seguinte agora Ataque embaixo E em cima Aqui E aqui Só isso Agora aqui Aqui Isso Ataque embaixo Aqui Vai Ataca Aqui E aqui Agora ataca Aqui Tá Aqui Isso 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 Aqui Isso 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 Embaixo E olha Sobe Isso Isso Agora vai lá Passa isso, vai Isso aí Agora vai lá Vai Isso 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 Obrigado. 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 Certo? É o seguinte. Todo mundo comigo. Vai, vai de novo aqui. Você vem de casa. Vamos lá. Vamos, Alex. É isso aí. Vamos lá. Pega no batidão. Vai. É. É isso aí, né? Parece sacanagem fazer uma técnica de Kali. Chamada de dança do corpo. Vocês vão saber o que é na próxima aula. Por favor. Porque o nosso tempo já estourou. Na próxima aula ensina o melhor. Show? Mas pode treinar em casa. Entendeu? Relaxa aí. Relaxa aí. Por favor. Círculo. 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 O que é que é o matemático? Muito bom, galera. Isso aí. Mais um pouquinho de faquinha. Vocês viram. Eu acho que um terço do que tem de faça. Tem muitas coisas. Certo? Você já faca sozinho. Você já faca junto com o facão. Aqui, ó. Entendeu? É matéria de marrom. Essa é boa. Isso aí. Certo? Porque no cenário do filipino, facão numa mão e faca na outra era a coisa mais perigosa para ele. Então, a gente vê tudo isso posteriormente. Beleza? Somos o Círculo Único sem fim no início. Respeitamos todas as artes e ciências da vida humana. A nossa escola é Sinatir-se ao alho. Cala esse lado, Brasil. Uma borrada. Aí, galera. Isso aí, galera. Muito bom. Muito bom. Valeu, Silvio. Valeu, matemática. É isso aí. Vamos ao fim de semana de vocês. Vamos namorar. Vamos almoçar em família. Vamos para a baladinha. Valeu, valeu, valeu. É essa parada. Chega uma exposição.